É, a região estava carente de algo desse tipo, porque às vezes você quer tomar uma cerveja, o máximo que você encontra são dois, três tipos de cerveja. E isso aqui começou com uma cerveja. Eu fui para duas, a coisa foi aumentando, eu comecei a entrar em contato com importadoras em outros estados. E hoje nós somos detentores de 80 marcas. Diferentes. 80? 80. Nós temos 80 marcas de cervejas diferentes. Temos cervejas belgas, japonesas, gregas, portuguesas, nós temos de todos os países. Isso que é engraçado, às vezes as pessoas pensam assim, ó, Oktoberfest, é festa da cerveja lá em Santa Catarina, porque a cerveja veio da Alemanha, mas não é só da Alemanha. Não, não, não é da Alemanha. Lembra dessas cervejas aqui, ó, isso é uma cerveja canadense, premiada. É uma cerveja envelhecida há oito anos. Isso é uma cerveja feita por monges trapistas. Isso é uma cerveja irlandesa. Quer dizer, essas são cervejas de rolha, são cervejas premiadas, é uma série especial de cerveja. Até a própria Budweiser, como você pode ver. Essa aqui é a primeira Budweiser fabricada no mundo. É a 1795. Tanto que ela não pode nem se fabricar nos Estados Unidos. Ela é fabricada só na Bélgica, que ela é a receita original da Budweiser. E muita gente pensa que a Budweiser é americana, e não é. Não, não, não é. Isso é uma cerveja grega. Mythos. Mythos. Isso é uma cerveja inglesa com malte de uísque. A cerveja é feita com malte de uísque, entendeu? E aí vai, japonesa, inglesa, portuguesa, belga, holandesa. São 80. Pra você, qual que é a melhor? Você já provou quase todas? Algumas, algumas. Isso é muito particular, porque é o seguinte, existem duas vertentes de cerveja hoje no mundo. Existe a velha escola e a nova escola da cerveja. A velha escola são as cervejas inglesas, são as cervejas holandesas, as cervejas belgas, que agregam frutas secas, sabores à cerveja. E tem a nova escola, que são as cervejas brasileiras e as cervejas americanas, que não aceitam alterações no sabor. É diferente você tomar uma cerveja que nem a Budweiser, ou uma cerveja que nem essa aqui, que é com trigo. A própria é uma cerveja australiana, uma cerveja à base de trigo. Entendeu? Eles dividem muito. Existem duas vertentes muito bem definidas de cerveja hoje no mundo. E na sua opinião, você como um barista, um profissional, lembrando que o Mousse Café, além de cerveja, é também especializado em café, como o próprio nome diz, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Você tem aí cervejas belgas, portuguesas, alemãs, inglesas, canadenses, e aí por aí vai. Mas e o Brasil? Como é que está o Brasil nesse mercado da cerveja? A gente vê que tem muitas cervejarias artesanais crescendo no país, inclusive na cidade de São Paulo, para abastecer aquelas regiões dos bares, Vila Madalena, Vila Olímpia, aquele lugar bacana de São Paulo. Como é que você vê o mercado brasileiro da cerveja? Olha, existe uma inclusive bem perto de nós, que é a Cervejaria Colorado, em Ribeirão Preto. Eles fabricam quatro tipos de cerveja, inclusive essa aqui é uma delas. Os rótulos são muito bonitos, né? Sim, é uma cervejaria antiga, eles tinham uma cervejaria, inclusive, em Ribeirão Preto, há uns anos atrás, um bar, e eles começaram a se especializar em cerveja. Hoje eles têm a Demosele, que é feita de café, eles têm a Ápia, que é de farinha de mandioca, a Ápia não, desculpa, a Ápia é de mel, a Cauim, que é de mandioca, e a Índica, que é uma cerveja de receita indígena. Eles estão bem perto de nós, eles são fantásticos. Inclusive eles vieram me procurar para montar uma choperia deles aqui. Eu comecei com quatro marcas, hoje eu estou com 80 marcas. O pessoal tem necessidade de uma coisa diferente. Professores aqui da faculdade que sentam para degustar, alunos, entendeu? Vêm para dar de presente, a gente monta a cesta das cervejas também, com vários tipos de cerveja. É uma coisa diferente. E tem uma reportagem sobre a faculdade da cerveja que diz que as cervejas boas, elas não têm que ser excessivamente geladas, porque gelado tudo é gostoso, entendeu? Bem gelado tudo é gostoso. Então é na temperatura um pouquinho acima do ambiente que você sente realmente o que é a cerveja que você está consumindo. Muito bacana isso. E falando em professores, eu vou explicar para o pessoal. Nós estamos aqui na Rua 6, esquina da Dom Pedro. Ou seja, estamos na esquina da Uniara. É um público que vem de toda a região e que está querendo consumir isso. Acho que não tinha um ponto melhor para você escolher. Como é que está essa aceitação do público universitário? Olha, está sendo bacana. O pessoal senta aqui, à noite a gente põe as mesas para fora aqui do café, o pessoal senta, começa a consumir uma cerveja, o pessoal está vindo de São Carlos, de Matão, de Jaú. Por quê? Como Araraquara, essas cidades também estavam carentes de uma quantidade grande de cerveja. O máximo que um lugar oferecia era 20, 10 cervejas, 10, 20 no máximo. Isso em Ribeirão. Mas aqui na região, o que nós estamos fazendo, nós somos pioneiros nisso. Agora, então vamos falar da estrutura, né? Porque vocês estão vendo as imagens aí. O Mousse Café, inclusive com esse tempo de chuva que está aqui hoje, dá para se sentir em Londres, não dá? Dá, dá para se sentir mesmo. Choveu bem à tarde aqui. Choveu bem à tarde é um pub, realmente é um pub. É um ambiente bem legal para você trazer a sua turma, para curtir um happy hour. Você saindo da sua empresa, você saindo do escritório, saindo do banco, saindo da faculdade ou entrando na faculdade. Vem tomar uma cerveja, vem tomar um café. Que outra especialidade do Mousse Café, como eu falei, é o café. O que você traz de diferente? Porque as pessoas acham que café é simplesmente aquele que a gente faz em casa de manhã para tomar e pronto. Mas não é bem assim também. Não, não é assim. Nós estamos trazendo um café diferenciado. Nós entramos em uma mini cooperativa que seleciona grãos e torrefa ele através de um processo artesanal. São apenas 10 pessoas no estado de São Paulo que conseguem comprar esse tipo de café. Um pouco está em Ribeirão, um pouco está em São Paulo, Campinas. E nós conseguimos entrar no meio desse ciclo do café bem fechado. É um pessoal que seleciona grãos. Porque você sabe o seguinte, o café, apenas um grão verde, ele compromete uma xícara inteira. Ah, é? Sim, sim. Se ele não for colhido certo, o tempo de torrefação certo, a nossa máquina é muito boa. Nós temos um blend muito bom de cappuccino e chocolate quente desenvolvido para nós. São receitas desenvolvidas para nós na capital, entendeu? Desenvolvido por uma turma que é especialista em cafés e cappuccinos e chocolate. Quer dizer, o blend do café, do chocolate e do cappuccino é nosso. Entendeu? São marcas nossas. Fora isso, da cerveja, do café, a gente tem umas partilhas muito fortes. Nós somos a pioneira aqui em Dunkin' Donuts. Também não tinha na região. Não tinha na Aquara Donuts. Nós trouxemos o Donuts para a Aquara, que é uma coisa muito gostosa, uma sobremesa gostosa. Uma coisa para você tomar com cappuccino, com chocolate. Nós temos uma linha de doces, salgados fantásticas. Todos preparados na nossa cozinha. Nós montamos, quer dizer, a proposta da nossa área era montar uma cozinha para doce e para salgado, para desenvolver as nossas receitas, entendeu? Nós temos taco mexicano. Opa, essa nem eu sabia. É, nós temos taco. Para o final do mês temos mais dois ou três lançamentos de salgados diferentes. Quer dizer, a partir do momento que você inova, você consegue conquistar um mercado diferente. Porque fazer o que eu faço, muita gente faz. Mas fazer do jeito que eu faço é difícil. E o horário de funcionamento? Olha, a semana é das 7h30 às 22h30. No sábado é das 7h30 às 16h. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui no Café. Eu espero que você venha mais vezes degustar as cervejas. Porque não é porque eu cheguei num platamar de 80 cervejas que eu vou parar. O ideal meu são 120 marcas. Até o fim do ano eu quero ter 120 marcas aqui dentro. E nós vamos estar aqui para mostrar cada uma delas para você. Está aparecendo aqui embaixo o endereço do Música Fé, mas é muito fácil. É só falar assim, esquina da Uniara, Rua 6 com a Dom Pedro, Música Fé. Oferecendo o melhor em gastronomia e também bebida. Voltamos aí para o estúdio. Então nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para trazer muito mais do universo da cerveja. E segura aí, afinal de contas eu aprendi a segurar a audiência também. Daqui a pouco, ele que não tem tramela na língua. Ele que fala o que vem na telha, Jorge Cajuru. Daqui a pouquinho, não sai daí não. Música Fé. Música Fé. Música Fé. Música Fé. Música Fé. Música Fé. Tenho três recados importantes para vocês, não podem esquecer. O primeiro, em nome de Helena, presentes finos. Artigos de decoração para todos os ambientes da sua casa, do seu escritório. É só você escolher. Também utilidades domésticas, produtos nacionais e importados. Presentes em geral. Shopping Lupo, primeiro andar, fica a loja Helena, presentes finos. Horário de funcionamento muito fácil. Segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados, a partir das 2 da tarde até às 8 da noite. Música Fé. Também um recado muito importante da Locar Eventos, que realiza eventos corporativos, sociais, festas em geral. E também tem o Espaço Locari. Você que precisa de um lugar especial para realizar o seu evento, Espaço Locari conta com salas de reunião climatizadas, com confortáveis cadeiras.